Bom, no Cidadania de hoje nós estamos falando sobre o projeto Envolva-se, que é um projeto do Sesc, que habilita muitas pessoas, mulheres e homens, a gente tá falando, parece que é só de mulheres que participam do projeto, não tem homens também, a gente vai falar mais, mas antes, eu tô aqui pro lado de cá do programa, do nosso cenário, pra mostrar algumas peças, olha só, a Luciane já tinha mostrado esse vestido, né, com essas flores e com, e que aproveitou a malha, esse vestido aqui que é interessantíssimo, ele só apareceu de ladinho, que ele é todo, sabe de quê? De persiana, de restos de persiana, olha só, os guris já foram olhar, ó, que é todo de, de, que é todo um detalhe de persianas, um vestido que, olha, Mariana Bairro já gostou desse vestido, que pode usar, não, ficou muito bonito, pra ela, magrinha, vai ficar bem bacana, tem mais aqui, esse aqui de que que é, meninas? Também é um material de persiana, e embaixo tecido reaproveitável, é que a persiana tem vários tipos. É que é uma empresa que tá doando bastante pra vocês, pelo que eu vi, ó, empresas Persilux, estão fazendo muita doação, então merece ter o nome aqui. Eles merecem todo o nosso, nosso apoio. E esse aqui em jeans, é jeans, e isso reutilizado, na verdade são pedacinhos de jeans que se transformaram nessa obra maravilhosa, né? 124 horas de trabalho, meninas, pra montar esse vestido. Bom, a bolsa, tu já mostrou, a gente mostra mais bolsas, mas amanhã acontece um desfile com peças exclusivas das alunas deste programa, umas das peças, algumas das peças estão aqui, e são várias pontas desse projeto que a gente tá tratando aqui no programa de hoje, nós estamos recebendo a Arlei Márcia Vaide, a Arlei, que ela é coordenadora do programa de ação social do SESC, e a Luciane Moura Bart, que é uma multiplicadora, conforme a gente viu. Como é que é a participação dos homens nesse projeto? Nós temos diversos artesãos homens, tanto na costura, quanto na transformação de materiais em obras de arte também. Um dos pontos fortes também que eu destaco, que tem vários homens trabalhando, é a questão da transformação dos banners. Sabe esses banners institucionais, banners de campanha, que perdem seu valor depois do evento? Nós transformamos eles em sacola de supermercado, em diversos outros produtos. Então, é muito... Muitos homens têm interesse de fazer esse trabalho. Isso. E é um trabalho belíssimo, transforma também em arte. E são roupas e bijuterias, acessórios? Acessórios, utilitários de cozinha, como por exemplo, o lugar americano, joguinhos daqueles porta-talheres, amarradores de lenço de guardanapo. E amanhã? Diversos. Vamos chamando então amanhã, o evento de amanhã, que é na sede do SESC, aqui no centro da cidade, é aberto ao público? Na verdade, ele é voltado para os doadores e para as instituições que fazem parte do programa. E nós vamos apresentar os resultados que nós tivemos durante o ano, apresentar o número de pessoas formadas, os principais trabalhos desenvolvidos e premiar os doadores com um presente simbólico, para agradecer. Assim como o Mesa Brasil. Assim como o Mesa Brasil. Para agradecer também e valorizar todo o empenho e toda a contribuição que nos deram durante esse ano. Tem uma outra bolsa aqui. E o desfile... Enquanto tu falas, olha, eu vou mostrando. E o desfile, algumas das peças a gente trouxe para mostrar, mas claro que não dá para mostrar todas, né? São peças exclusivas, desenvolvidas pelas alunas dos cursos de corte e costura que nós desenvolvemos esse ano. Nós temos dois focos no curso de costura, né? Um deles é para artesanato, voltado para transformação e outro é para mercado, né? Para costura de normal, de confecção. E quem ficou interessado para adquirir esses produtos? Como é que faz? Pode procurar a unidade do Sesc Comunidade pelo telefone 3224-1268. Está aparecendo no vídeo. 3224-1268. Tem as informações das unidades mais próximas, né? É, a pessoa vai poder ter a informação dos artesãos de acordo com a sua maior necessidade, né? Se quer, por exemplo, alguém que trabalha mais com banner, se quer alguém que trabalha mais com persiana ou com retalhos. Enfim, das mais diversas a gente vai poder informar contatos para a pessoa poder encomendar o seu produto. Nesse número, empresas que querem fazer doação podem usar esse número? Sim, sim. Também serão muito bem-vindas. Isso mesmo. Inclusive, isso acontece bastante. Isso mesmo. Pessoas que querem participar do projeto com vocês, é tudo nesse número. As instituições sociais que querem se cadastrar no programa para receber o material, para receber as ações educativas também, para participar desse processo de transformação. Esse é o telefone da unidade SESC Comunidade, que fica no bairro Navegantes, né? Na rua Doutor João Inácio. E que trabalha com a execução do programa Envolva-se. Claro. E Luciane, preparada para amanhã? Sim, muito. Muita emoção, com certeza. Vai formar muita aluna, né? Olha, como a Leda falou, errei o nome. A Leda, desculpe. Falou, nós temos mais de 50 meninas formadas esse ano e amanhã vão ser só 10, porque é a última... Última edição do ano. Isso mesmo, né? E todas estamos lá muito ansiosas por esse desfile, mostrando o trabalho que foi feito durante o ano todo, né? Claro, e pronta para o ano que vem também. Com certeza. Já, novas situações. Já pensando em novos projetos. Novas coisas acontecendo. Tudo planejado. Agora é só esperar o ano chegar, as encomendas chegarem também, para a gente continuar produzindo. Que esse é o sonho de todo mundo que está lá. Porque é duas mãos unidas. Eles que nos apoiam e a gente que é apoiado por eles. Esse projeto é restrito somente a Porto Alegre? Tem outras unidades do SESC do interior do estado? Nesse momento, até esse ano, ele está restrito. Mas nós ainda não temos uma avaliação sobre a expansão dele, né? Então, ainda tem um processo de avaliação que vai acontecer para ver o futuro. Mas, com certeza, a gente olha com muito carinho, né? Porque é um projeto que a gente sabe da importância dele, do valor que ele agrega nas ações comunitárias. Tá certo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vem realizando. Que tem muitas outras peças e outras pessoas se engajem, possam se engajar também a esse projeto. Obrigada mais uma vez. E fica o convite, então. Quer dizer, quem quiser, tem o telefone que a gente deu. É 3224-1268. Para quem quiser mais informações sobre esse projeto. Que amanhã será apresentado, então, a essas empresas que doaram todo esse material. E se você que é empresário tem algum material, para que seja doado também. Pode entrar em contato aí com o SESC. O Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.